Tô começando mais uma partida aqui, certo? Vamos fazer mais um ataque Não sei se vou ter isso, porque eu ainda não conheço a base inimiga do meu oponente Tá aí, Raquel aqui Ela tá jogando uma partida E eu tô jogando outra aqui, vou começar agora a batalha Ah, mas eu perdi Mas... Esse foi o vídeo, tá? A conta do meu ovo, eu não consegui Eu não consegui ganhar os 10 diamantes Então, esse foi o vídeo Pronto Depois eu vou... Deixa carregar um pedacinho É pra aguentar até de madrugada, hein? O quê? O celular Max? Oi Qual é o nome desse jogo? O Michel? O que é o nome desse jogo? Bombex Bombex Ah Tá bom Tá difícil, galerinha Mas talvez eu consiga vencer essa Tô quase sem lutadores agora Tô quase sem lutadores agora Ele recuou, hein? Meu inimigo recuou E eu vim a vencer essa partida Você já tá assistindo, né? Não Então, esse aqui é o que eu vou fazer aqui, né? Fazer um vídeo agora com todo mundo Eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer aqui, né? A CIDADE NO BRASIL